Opa, galera! Então vamos dar uma testada aqui nesse mod Natural Vision Evolved. Deixa eu ativar aqui o visual ali na tela para medir o FPS. Vamos dar uma testada aqui. Tranquilinho, sem muita pressa. E eu vou dar também aí umas dicas de configuração. Bom, observe ali que está com uma boa taxa de FPS. As configurações aqui, vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui só para ficar melhor de ver por enquanto. Vamos ver aqui as configurações aqui. Ó, tela cheia, tela cheia e modo janela sem borda. Eu não sei se isso é para todo mundo, mas para mim dá diferença. Fica aí a dica. Com modo janela sem bordas, tende a ficar mais serrilhado. Modo janela sem bordas, você pode colocar até a 4K aqui, que fica um 4K meio híbrido. Fica meio... fica estranho. Mas o resultado fica interessante. Muda muito pouco. Fica um resultado curioso. Não sei por que isso acontece. Eu estou aqui. O meu monitor é um TV monitor, né? Então, eu não sei dizer exatamente. Meu monitor antigo, ele foi para o saco. E eu estou com essa TV aqui já tem um bom tempo. Eu não sei se é por isso que dá alguma diferença, mas compensa aí você fazer um teste para ver se melhora o desempenho e você perde praticamente nada de qualidade. Então, quando você coloca em tela cheia, pelo menos aqui, com essa situação que eu expliquei, o resultado de qualidade é muito melhor. Muito melhor mesmo. Aí, está em 1920x1080, né? 1080p. Aqui, está em 4ms AA com TXA ligado lá. Está dia, né? Quando é dia, o FPS sobe mesmo. O que consome muito FPS é principalmente luzes, efeito de luzes, principalmente à noite. Efeito de luz vai escurecer. Vai comer, vai escurecer. À medida que escurece, o FPS vai caindo, porque efeitos de luzes do Natural Vision consome muito. Aqui, eu vou continuar mostrando aqui para vocês. V-Sync desligado. Isso aqui não interessa muito. Densidade demográfica e variedade demográfica, eu diminuí. Escala de distância no máximo, que é só para fazer um teste mesmo, para que você tenha uma noção aí do que a 3060 Ti é capaz. E também como referência de outras placas de vídeo. Se você tiver alguma semelhante, ou um pouco melhor, ou um pouco pior, você tem uma noção aí do Natural Vision Evolved, como ele se comporta também. Qualidade de texturas muito alta. Qualidade das sombras eu deixei em alta, mas você pode subir também, perde muito pouco. Reflexo MSAA, eu vejo diferença, então eu deixo no máximo, não consome muito. Qualidade da água está em alta só, qualidade de partículas muito alta. Algumas dessas configurações aqui, grama por exemplo, você pode deixar no máximo e você vai perder FPS também. Em alta, eu deixo porque tem outro mod de vegetação, é o NVE Vegetation de junho. Sombra suave, então eu não vejo muita diferença na grama. Mas de qualquer forma, é bom para você ter uma noção aí, né? Para mais aí ou para menos, uma noção de FPS e qualidade visual. Tesselação aí muito alta, pós-efeitos muito altos. Algumas dessas configurações, você precisa deixar habilitado no máximo, por causa do NVE. O NVE recomenda que você habilite algumas dessas configurações no máximo, para você tirar proveito do NVE. Senão você tem uma perda visual aí de qualidade gráfica. Mas o que conta mesmo, no final das contas, é resolução. Resolução que dá diferencial da qualidade gráfica em mod no GTA V. Não tem jeito. Resolução conta muito. Sombras longas. Eu deixo ligado porque eu acho bonitão a sombra ligada. Aqui eu já fiz o teste, já não muda muito e fica muito pequena a diferença. Então eu deixei desligado aqui por enquanto. As sombras longas em alta resolução. Ela melhora bem, mas você vai perdendo desempenho. Aqui mostra que você perde desempenho já. No detalhe. E realmente perde. Não é exatamente fiel àquela barra de memória de vídeo que está com o mod gráfico. Mas aqui já dá para você ter uma ideia de que consome. Agora eu vou te mostrar aqui, exatamente essa configuração aí. Deixa eu ativar aqui. E eu vou usar o menu para escurecer. Olha lá. Conforme escurece um pouquinho, o FPS já come. Vou deixar aqui na sequência para a gente ver. Vou deixar na mesma posição. 19 horas. Já deu um back. Mais luzes. Mais efeitos de luz noturnas. É. Caiu isso aí mesmo. Caiu uns... Caiu... Caiu bem. Ó. Uns 47. 47. Chegou a bater 47 ali que eu vi, hein. Agora dia. Dia vai para 73. É 20 FPS na brincadeira aí. 20 nada. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou. Porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? É, por aí. 20... É, uns 25 FPS mais ou menos. Até mais. Entre 25 e 30. Alguma coisa assim. Chuva não interfere muito. Não vejo chuva interferir muito. É mais. São os efeitos de luz mesmo. Eu vou mudar a resolução aqui para você ver uma coisa. Porque se eu botar um clima diferente aqui. Vai dar muito reflexo de água no chão. Então deixa quieto. Ó. Deixa eu colocar aqui o dia de novo. E vou mudar aqui a resolução. Meu monitor aqui é 1080. Monitor TV 1080. Mas mesmo seu monitor sendo 1080p. Se você mudar as configurações aqui. Para maiores resoluções. Você consegue enxergar uma diferença ainda assim. Brutal eu diria até. E você pode. Como eu vou deixar aqui em Quad HD. Eu posso até diminuir um pouco aqui o MSA. Ou posso desligar ele também. Mas vamos deixar ele aqui. Igual estava. No MSA 4X. Para a gente ver aqui a diferença. No final das contas. Ah lá. Deu uma queda já. De 70 e poucos para 51. Mas ganha demais. Eu não sei se você consegue perceber. Eu vou renderizar esse vídeo em 4K. O melhor possível. Para que seja perceptível a diferença. Mas aqui eu já consigo ver uma diferença boa. Já só de mudar para Quad HD. Mas nessa brincadeira aí. Foram 20 FPS. 23 FPS mais ou menos. Posso alterar aqui um pouquinho. Diminuir aqui um pouquinho. Vamos querido. É assim mesmo galera. Quando eu instalo o NVE. O menu demora um pouquinho aqui. Para abrir mesmo com o mod para melhorar a renderização. O uso da memória. Diminuiu bem. Mas esse mod. Eu vou deixar aí na descrição. Ele ajuda muito. Ele ajuda muito. O carregamento de textura. A você usar a sua placa de vídeo. E outros recursos de memória. Seu PC. De forma muito mais otimizada. Muito mais eficaz. Vou dar uma diminuída aqui. Vou botar a 2. MSAA. A 2X. Deixar o TXAA ligado aí. Para ver. Subiu ali uns FPS já. Subiu uns. Acho que subiu uns. 10 FPS mais ou menos. Talvez mais. E a qualidade não deu muito impacto não. Também tem a questão aqui da luz. Mas não vai interferir muito não. Porque está dia. Vamos ver de noite agora. Com essa configuração. Meia noite. Aí ó. Já vai para 40 FPS. Agora. Vamos ver aqui. Só com o FXAA ligado. Com o Quad HD mesmo. Desligar o MSAA. E deixar o. FXAA. Ganhou um pouquinho de FPS aí. Uns 8 FPS. Eu acho. Talvez mais. E fica bonitão. Deixa eu ir lá para o dia. Para você ver de dia. De dia. Dá para ver melhor a qualidade. Vamos ver o serrilhado. O carro que dá para ver mais serrilhado. Depende do carro também. A qualidade do carro muda muito também. Para você conseguir ver o máximo da qualidade possível. Vamos aqui agora fazer outra coisa. Colocar aqui. Meter aqui um. Deixa eu ver uma posição aqui que vai dar para ver o melhor possível. Pode ser aqui. É o spoiler. Aqui dá para ver a serrilhado. Vamos aqui. Meter um 4K aqui agora. Como é que é aqui? 78 FPS dia, né? 78 FPS. Vamos aqui. Meter um 4K aqui agora. E tirar o FXAA. É agora que o trem despenca. Vamos ver. Mudou muito nas últimas atualizações da NVIDIA. Está bem mais interessante. Bem mais gostosinho. Os FPS a 4K. Mas a 3060 Ti não foi feita para 4K. Não adianta. Vai depender muito do jogo. Apliquei. Não adianta. Mas olha aqui. Já dá para conversar. 40 FPS. Só que está dia, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas já dá para conversar já. 4K muda demais. Muda demais. Resolução conta demais. Às vezes você vê esses vídeos aí no YouTube. Desses profissionais aí. Com essas máquinas poderosíssimas. É resolução, galera. Não tem jeito. Mode gráfico. Uma boa combinação. Ajuda muito. Mas não tem jeito. Resolução conta demais da conta. Vamos aqui ver desse mesmo jeito. Deixa eu tirar aqui. Botar a dia aqui. Botar a dia não. Botar a noite. Dia já está. Aí deu uma pequena despencada. Mas aceitável ainda. Acima de 30 FPS. Vamos ver em movimento. Se vai ter oscilação. Porque GTA oscila muito. Dependendo da quantidade de luzes envolvida. Oscila demais. Oscila muito. E tem aquele detalhe também. Que eu já mostrei em vídeo. Para ganhar um pouquinho de FPS. Você vem aqui. Não vai dar para perceber direito. Porque eu estou movimentando. Mas vai assim mesmo. E quando você movimenta. Já dá uma alteradinha no FPS. Deixa eu ver aqui. Se vai dar para... Ah, vai dar para perceber assim. Olha lá. 28, 27 FPS. Eu vou desabilitar aqui o User Self Intersecting. Já fiz um vídeo aí mostrando essa dica. Olha lá. Você sempre ganha um pouquinho de FPS que seja. Mas você ganha. E não tem praticamente nenhuma perda de qualidade visível. Assim. Não consigo ver perda de qualidade não. Muda um pouquinho em efeito de luz. Mas em termos práticos. Olha. Então eu vou deixar aqui para ganhar mais um pouquinho. Que está 4K. Está forçando a amizade com a placa. Dá um save aqui. Já vai ganhar um pouquinho mais de FPS. Vou fechar aqui o NB Menus Series aí. Agora vamos dar uma voltinha aqui. Para ver como é que a bicha se comporta. Mas 4K galera. 4K e está no médio settings lá. Está do Natural Vision Evolver. Está no médio. Não está no Ultra. E eu acho que tem o Low também. Do preset do... Quando você instala o NVE. Está no médio aqui. No recomendado. Vou andar um pouquinho mais rápido. E está bruto. Eu só removi a mira. O resto é padrãozão. Está o famoso pad boy do NVE. Não tem nenhuma... Nenhum acréscimo de nada. Está ele puro mesmo. Instalado. Só o básico. Dá para brincar. 4K dá para brincar. Para quem não é muito exigente. Joga 30 FPS. 34. Está bom. Dá para você também... Acima dos 30 FPS. Dá para brincar. Vamos ver aqui. A não ser que tenha explosão. Vamos ver aqui. O que acontece. Mori na área mais movimentada. E vamos explodir algumas coisas. Para ver se... Impacta muito aí no FPS. Nada demais. Acho que segura tranquilo. 30? Eu vi 30 ali. Não sei se caiu para mais. Vamos juntar um pouquinho de polícia aqui. E ver o que acontece também. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ei, vem! Não sai do caminho! A minha configuração preferida é descer para o Quad HD e aumentar um pouquinho também o anti-alize, né? O anti-serrilhado. Eita, eu nem sei se eu estou de modo God aqui. Nem estou. Eita! Chega, galera. Não quero brincar mais com vocês, não. Chega de polícia. Deixa eu mudar o carro também. Vou botar aqui o gofão VIP. Aqui está um lugar bom, que tem mais luz. Dá para dar um contraste melhor no carro e ver melhor a qualidade aí, ó. mais ou menos. Já amanheceu. Vou botar uma chuva aqui agora também. Vou botar uma chuva aqui agora também. Vou botar uma chuva no talo da noite. Ah, meia-noite. Vou botar aqui para você ver se tem diferença aqui entre um clima e outro, ó. Ah, chuvinha. Parece que deu um tombo, hein? Ih, chuvinha derrubou, hein? Muita luz no chão. Deu uma derrubada. Fica bonitão. Mas... A criança não aguenta, galera. 3060... Mesma TI não foi feita para jogo em 4K. Depende muito do jogo. Agora, se você está pretendendo aí pegar uma 3060 para rodar em 4K... Adie seus planos. Vai logo para a nova geração. Que é 4K. Não vai, não. Depende muito do jogo. Pode até ir se você fizer uns ajustes ali. Outro ali. Outro aqui. Outro lá. Mas... Não espere muito, não. Olha, ó. Deixa eu passar naquela luz ali, ó. Muito efeito aqui, ó. Bonitão. Muito bonito. Mas... 26 ali, ó. 25 FPS. Já dá uma abrochada, já, hein? Ó... Talvez... Você pode fazer também é o seguinte. E nas configurações do jogo... Isso eu já testei também. O jogo ainda fica bonito. Mas não espere muita coisa, não. Se você quiser jogar a mais FPS... Faz aqui algumas alterações aqui, ó. Tipo esse reflexo MSA. Tem que poupar tudo aqui, ó. Deixar ele a... Deixar ele a zero aqui. Ver se ele melhora um pouco mais. Ah... Melhorou quase nada. Muito pouco. Acho que... Não. Uns 2 FPS, talvez. Agora... A questão que eu falei pra vocês é o seguinte. O 4K aqui já vai ficar um 4K meio 1080. É um negócio estranho porque não é 1080. Quer ver? Eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar em modo janelas sem bordas. E vou subir aqui, ó. O MSA no... A8X. Vou até ligar esse FXAA aqui, ó. Vou voltar. O... O que eu desliguei aqui? O reflexo MSAA. Vai ver uma coisa. Fica bonito o jogo. E eu não entendo essa resolução. Acho que é um híbrido mesmo. Fica um negócio estranho aí. Aí, ó. Tá lá em 4K. Ficou em 4K, ó. Mas é um 4K misturado com 1080. Não entendo. Eu acho que é uma adaptação que a placa gráfica faz. Acho que isso depende do jogo também. Já testei isso em outros jogos. Acontece semelhante. Olha lá, ó. Resolução. Tá em 4K. X8. Antes de serrilhado no talo. Só que você fica, na prática, um 1080 estranho. Um 1080 híbrido. Fica bonito o jogo. Olha isso. Fica bonito. O jogo fica bonito. Serrilha muito pouquinho em relação ao 4K, mas... Fica um negócio estranho aí. Bonito. Mas eu não sei. Um estranho. Um 1080 estranho. Um 4K estranho. Eu não sei explicar isso não. Se você tiver explicação pra isso, deixa aí nos comentários. Fica um negócio híbrido mesmo. Deixa eu... Diminuir aqui, ó. Aumentar uma hora aqui. Pra você ver no dia também. Pra você ver que fica bonito. Fica um negócio curioso. Ó. Fica bem curioso esse... Fica a dica aí. Testa isso aí no seu PC. Porque você pode gostar da... Do produto. Você pode gostar aí da... Do resultado final. Ó. Ó. Dia 53, 55. Eu ainda acho que isso aqui é um 1080 estranho. Mas... Não é 1080 puro, não. Ó. Você vê que quase... Um serrilhado praticamente sumiu, ó. Tem muito minúsculo pouco serrilhado, ó. Ó. Agora eu vou botar aqui pra você ver na mesma situação parecida. Vou botar aqui... Janela. E tirar isso aqui, senão exploda o computador. Tirar o... Antes de serrilhado. Vou botar em tela cheia. E aí? Viu a diferença? A diferença tem, mas... Olha lá. O FPS desabou. 20 FPS a menos, eu acho. Aqui é o 4K puro. Sem serrilhado nem nada. Meu preferido é esse aqui, ó. Meu resultado preferido... Tela cheia. Quad HD. E bota aqui um caldo aqui de MSAA. 4 ou 2. Depende do tanto de FPS que você quer. Esse aqui é meu preferido. Fica mais fluido, com mais FPS. Olha lá. E o resultado fica bom, ó. Com um pouco de antes serrilhado, ó. Se você quiser... Tirar esse capricho do antes serrilhado. Você até tira. E aumenta FPS, ó. Ó. Ligar aqui um FXAA e deixar o TXAA em A2, ó. A 40 e poucos, né. Ó. Já ganhou uns 10 FPS ali, ó. Um mais, ó. Ó. Fica bem fluido, ó. E o serrilhado... Muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo. Vou botar a noite aqui agora. Ó. Vou botar aqui pra você ver a diferença também, ó. Dia pra noite. Ó. Muita luz envolvida. Mas caiu pra 34 ali, ó. Acho que não chega a dar menos de 30, não. Ó. E fica bonitão, ó. Fica bonitão. Fica bem bonito, ó. O antes serrilhado dá uma força e é Quad HD, né. Aí dá pra conversar. Ó. Ó. Muito bonito. Nossa. Fica bem bonito. É o meu resultado preferido é esse aqui. Quad HD com um pouquinho de antes serrilhado. E tudo no talo. O resto você pode subir sem dó aí, ó. Várias coisas. E vai ficar um resultado bacaninha. Ó. Dá uma parada aqui. Vou jogar uma chuva aqui. Vou botar outros climas aqui, ó. Enquanto eu chego lá na chuva. Ó. Neblinona. Temporal. Vou dar um rolezinho temporal aqui. Dá uma acelerada ali no... Eu vou dar uns tiros aqui pra virar um caos. Ó. Segura tranquilo. É, galera. Então, espero que tenha dado aí uma noção aí... Dessa placa de vídeo aí... Com alguns mods gráficos aí no GTA. Uma referência também. Se você tiver uma placa melhor... Ou pior. De qualquer forma... É uma referência. Pra você ter uma ideia aí... Do que que pode ser feito aí... Com esses mods gráficos e GTA aí... Que tá... Saiu... Vai pra sair o 6 aí. Enchi o 5 de mod... E vai dar uma brincada. Vai divertir. Vai ser feliz. Vou botar essa ferrarona aqui, hein. Olha... Visual... O aspecto do carro muda muito também na... Porque tem carro que é mais... A resolução do carro é melhor... Mais elaborado... Tem mais recurso... Então você acaba vendo mais essa qualidade dos mods gráficos. Essa Ferrari aqui... Eu acho ela bem bonita... Essa espelhada aqui no fundo, ó... Dá um visual massa... Ferrari antiga. É isso aí, galera. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Deixa aquele like aí... Pra dar aquela... Fortalecida. Até a próxima... E... Tchau!